A imagem mostra quando o Uno Vermelho passa. Os homens que estão na porta da empresa percebem que é o carro do colega de trabalho sendo levado. Eles ainda tentam correr para impedir o furto. Logo depois, o dono do veículo ainda sai atrás do ladrão com um caminhão, mas não consegue pegar. O carro é do ano 9394, ou seja, quase 30 anos de uso. O único veículo que um pai de família tem para ir trabalhar, para fazer tudo aí do dia a dia. Ele mora em Senador Canedo, trabalha em Goiânia. Era quarta-feira, depois do feriado o pessoal voltou para trabalhar ali cedinho, coisa de 7h40, 7h45 da manhã. O Rogério ia começar o dia trabalhando. Quando os colegas ali de serviço viram, ó, estão saindo aí com o seu carro. Um Uno, né, Rogério? Um Uno. 9394. 93, 94. Você tem ele, tem quanto tempo? Quase um ano, mais ou menos, que eu tinha ele. E aí, é o carro que vocês têm para ir trabalhar, para fazer tudo? Era o caso do meu uso, né? A gente lutou, batalhou tanto para ter e fez tanta coisa, juntou daqui e dali e, de repente, levou, assim, uma facilidade. Aí eu fiquei aí, né? Desde o Ará. Era um carro antigo, bem surrado, mas, porém, era um carro que estava em dias, né? Eu pagava tudo em dias, tudo arrumadinho. Agora fica aí, só esse buraco aí. É seu e você quer ele de volta? Eu quero ele de volta.